Música Olá galera do Bust TV Hoje nós vamos estar entrevistando aqui no Conexão com Márcio Brasil O professor Yang Mendes Vamos lá, tudo bem Yang? Bom Márcio e você? Tudo bem professor? Geralmente quando a gente sofre por alguma coisa A gente está num estado de sentimento muito forte A gente consegue expressar aquilo que sente Por que isso? Eu gosto muito de uma frase de Gonzaguinha De uma música dele que ele fala Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando A oratória é um pouco isso Quando a gente coloca a base emocional na fala A fluidez da fala e a captação de quem nos escuta é muito maior Então o que a gente deve fazer? A gente deve sempre se apaixonar pelo tema que a gente fala Muitas vezes a gente quer falar de um tema De uma maneira muito positiva e muito bem feita Mas sem a paixão pelo tema E isso é quase que impossível Porque para isso a gente teria que ser ator E a oratória não busca atores A oratória busca que a gente seja o que a gente é E aplique isso através da fala Então quando a gente consegue fazer isso A gente tem uma oratória de qualidade A gente tem uma oratória bem desenvolvida Por que é tão difícil, Yang, falar em público? Márcio, eu sempre me questionei sobre isso Porque eu sou uma pessoa que tinha muito medo Não de falar em público Falar em público era algo inaceitável para mim De falar com pessoas de uma maneira geral Sempre fui muito tímido E eu fiquei refletindo durante muito tempo sobre isso Até porque consegui hoje ser professor de oratória Hoje eu dou aula há muito tempo já para várias pessoas E ensinando a superar isso E a avaliação que eu faço disso é que A gente é culpado Por que a gente é culpado? Porque a gente é muito crítico com as pessoas Quando as pessoas falam em público Quando a gente vai falar em público A gente imagina que todas as pessoas estão sendo críticas com a gente Assim como a gente é quando observa as pessoas Então essa noção da criticidade De como as pessoas podem ser críticas com sua fala Vai travando e você vai sentindo um medo E um despreparo naquele momento da fala Então você tem falta de concentração O famoso branco que dá na hora de falar em público Você tem uma falta de conexão das ideias Você tem gagueira Você tem uma fala sem dicção adequada Sem entonação Então você tem vários problemas que surgem Por conta do estado emocional alterado E você que está aí Já está participando? Então participe do ConexãoComarciobrasil.com.br Acessando o nosso site E deixando seus comentários Assistindo nossas entrevistas E formando essa grande família Bust TV no Conexão Valeu pessoal! E aí Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto